Sei que falo Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Oh, Deus, como sou infeliz Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Oh, Deus, como sou infeliz Já tive amores Tive carinho Já tive sonhos Os desenganos levaram minha alma Por caminhos tristolhos Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh, Deus, como sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra matar minhas pernas Oh, Deus, como sou infeliz Oh, Deus, como sou infeliz Oh, Deus, como sou infeliz Sou folha morta Que a corrente transporta Oh, Deus, como sou infeliz 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 Eu queria um minuto apenas Para matar minhas pernas Para matar minhas pernas Para matar minhas pernas Oh, Deus, como sou infeliz Olha a nota